Professores efetivos do Estado em condição de aposentadoria tem até o dia 31 deste mês para solicitar a Bolsa Estímulo Permanência R$ 800 para a carga horária de 20 horas semanais e R$ 1.600 para quem trabalha 40 horas por semana O benefício garante melhores condições para educadores de carreira, do ensino fundamental e médio O objeto central, o desejo na prática, não é só uma questão de suprir ou não suprir o déficit mas é muito mais a gente estimular e de certa forma também reconhecer a importância e o papel desse professor ao longo dos anos na nossa rede O interessado pode fazer o pedido na unidade de ensino onde atua nas sedes dos núcleos territoriais de educação ou no SAC Educação no Comércio em Salvador Antes, é preciso preencher o formulário de avaliação de desempenho disponível no portal da educação Ao todo, são 3 mil bolsas pagas por dois anos, prorrogáveis por mais dois Lerande pediu benefício, ele destaca o amor pela profissão O que motivou foi gosto pela educação, por ensinar esse tempo todo Eu já ensino já há 38 anos, matemática, né? E mais um incentivo no orçamento familiar